Esse ponto do e-commerce hoje em dia diminuiu muito, né? Desde 2022, quando o e-commerce começou a normalizar, digamos assim, antigamente as reuniões com os investidores eram basicamente, ah, como que o e-commerce vai destruir o negócio de shopping no Brasil, né? E aí a pandemia ajudou muito, a pandemia foi horrorosa, foi o maior desafio da minha carreira profissional, sem dúvida, por conta de todo o meu... Pô, a gente tinha acabado de fazer a fusão com a Sonai, a gente concluiu o deal em agosto de 2019, conseguimos integrar, aí foi realmente, o fato da gente, ambas as companhias estavam muito engajadas nessa transação já há alguns anos, então a integração foi feita em 90 dias, então a gente conseguiu reportar, não, menos de 90, em menos de 90 dias a integração estava feita, a gente conseguiu reportar o trimestre seguinte, que foi o terceiro trimestre, já com números muito, pô, interessantes para 2019, considerando que tinha diferença de margens, tinha diferença de conversão de caixa, então o mercado refletiu rapidamente o potencial dessa transação e de novas transações, e aí nos permitiu fazer um follow-on em dezembro de 2019, isso nos permitiu, isso ajudou. E que time, né? E que time? Ah, isso aí foi, sorte também conta, né? Sorte vale, né? No jogo, ainda bem, né? Eu digo, eu jogo a mão com os meus filhos e quando eu tiro a dupla 6, eu falo, tá valendo, não tem carrão de 6, né? Tá valendo, não tem essa, né? Então, também vale, então sorte também vale, a gente teve, né? A gente estava preparado para isso e o fato de a gente estar preparado nos permitiu fazer um follow-on num valor que foi bom para os acionistas do ponto de vista de que foi uma diluição feita num nível de valuation bem razoável, né? Abaixo de 6% de cap rate e sem saber, né? Que vinha a pandemia ali três meses depois e que a gente ia ter os shoppings fechados por tanto tempo, né? Algumas cidades nove meses, outras seis, em alguns lugares abrindo só de alguns dias da semana, cada lugar tinha um PHD em forma de gerir, né? A reabertura da economia, então isso também, a gente passou por isso. Mas falando disso, o e-commerce, para poder fazer esse link, primeiro tratando do e-commerce que eu acho que é um tema mais direto em termos de comparação, o e-commerce vai ser importante e o business online para servir as pessoas para fazer negócios, ele é importante em qualquer mercado do mundo. Vai ser importante em qualquer mercado do mundo, pelo menos nos mercados que estão conectados com esses aparelhos que a gente usa hoje, né? Que é a extensão do nosso cérebro, né? E das nossas pernas e dos nossos braços que são os smartphones, né? Então, a existência desses aparelhos, isso faz com que seja uma realidade, vai existir. Agora, existe também o que é a jornada, né? E a jornada dos produtos que vendem em shopping centers, na sua maioria, obviamente, a pandemia nos fez ver que ela é digital. Ela não é nem online, nem offline. porque ela requer ambos as experiências, porque o consumidor quer a comodidade e a conveniência do e-commerce, mas quer também a possibilidade de conhecer o produto, de provar o produto, de tocar e de ver e de conhecer em um ambiente de loja. Por isso que grandes empresas do varejo brasileiro aceleraram a abertura de lojas pós pandemia. Como vocês viram, na verdade, quase todas as empresas bem-sucedidas aceleraram, né? Uma das grandes ações de performance e tal que vocês até comentaram agora num correcente, o caso da Vivara, foi um exemplo excepcional. Vai bem online e vai super bem offline, entendeu? Então, a empresa, que no nosso caso, é um parceiraço nosso e é um bom exemplo, né? Que fez também IPO no mesmo ano que a gente, passou pela pandemia e depois veio. É uma empresa que a gente também é um parceiro que a gente admira muito e é um grande operador dos dois mundos. Só que o mundo que, de fato, o que a gente tem visto é que o consumidor é all lines, é fígital. E o consumidor escolheu ser fígital. E a gente só tem que saber suprir essa demanda. Então, eu tenho que ter os aplicativos do shopping que conectem a pessoa com os nossos lojistas, o nosso consumidor com os nossos lojistas, que a nossa consumidora que usa o nosso aplicativo de have user, ela tenha outros serviços dos nossos aplicativos, inclusive de loyalty, de fidelidade. Os nossos programas de fidelidade são importantíssimos. Porque, inclusive, quando comprar fora do shopping, se comprar do shopping, ganha pontos. E ainda pode usar serviços de entrega, etc., e tudo, usando esses nossos aplicativos, porque você conecta com o WhatsApp ou do nosso shopping, ou o shopping, ou o aplicativo do shopping já conecta você diretamente com o WhatsApp do lojista. E consome mais, né? E consome muito mais. Por quê? Porque aí o pessoal tem um outro detalhe que é super curioso. Uma... O percentual de utilização de pessoas que escolhem o click and collect, hoje, a gente quando começou com os serviços de conexão de lojista com os consumidores, mesmo quando o cara escolhe comprar via os grandes marketplaces, a gente também ajuda a eles se conectar. A gente não ganha fim nenhum para isso. A gente tem uma empresa que faz esse serviço e que o lojista contrata para ele estar vendendo a partir do shopping em diversas outras plataformas abertas. Não o site do shopping, que também tem. Mas, assim, o cara vai vender... A gente quer que o nosso lojista seja bem-sucedido em todos os canais possíveis. E, algumas vezes, o cliente escolhe pegar o produto na loja. nos aplicativos dos shoppings, a escolha é de quase 40%. 40%. A gente achava que ia ser 20%. E nos WhatsApps, no assistente de compras também, tem um percentual grande que escolhe retirar no shopping. Você vai, faz academia, vai no médico, tira o sangue... Tira o sangue, faz o exame... Come... Ou vai almoçar. E aí, a pessoa, muitas vezes, não tem tempo de fazer toda a jornada naquele dia. e a gente, ao ter essa facilidade, você cria mais um ponto de contato positivo com o shopping. Quer dizer, olha, eu também consigo usar o shopping como um hub de solução da minha vida de compra online. Mas não só da compra online, do serviço, da academia, do lifestyle. Toda a tua solução da tua vida... E, normalmente, coisas legais de se fazer. Encontrar a turma, encontrar a família, ir a um saco atuando do trabalho e poder ver umas lojas, ver umas vitrinhas e tal, né? Então, isso sempre é uma... É algo que a gente oferece que é... Pô, é um joy naquele determinado momento do dia da pessoa, né? É um pequeno momento de relaxamento e prazer que a gente pode oferecer para quem vai no nosso shopping tomar um café, por exemplo, né? É, tem que ter em mente também uma frase que a gente ouviu muito gestor de ações que veio aqui no Market Makers, que o shopping no Brasil, aí comparando com shoppings fora do Brasil, né? Brasil, infelizmente, né? Por ter um nível de segurança baixo, né? O shopping também acaba propiciando um lugar onde você pode andar com a relativa segurança, paz e conforto com o celular na mão podendo parar e também até o ar-condicionado também, né? Então, dependendo da cidade que está, faz toda a diferença. Então, o shopping, ele tem esse fator aqui no Brasil que acaba também atraindo um fluxo, né? Tanto pela segurança e o conforto. E isso conecta com a primeira parte da pergunta que era que eu ia responder na sequência do que o Matheus perguntou entre o Brasil e a América do Norte, digamos assim, e até a Europa do Norte também, porque os mercados já bem penetrados com muitos shoppings centers, né? E que foram super bem durante anos, né? Era um negócio que tinha múltiplo e tudo mais. Durante muito tempo eram empresas que cresciam bastante. O que aconteceu ali? Primeiro, um overcapacity, né? Acho que mesmo antes do efeito do e-commerce já existia um overcapacity. Quando você olha algumas regiões metropolitanas de cidades médias, que no Brasil, comparado com as nossas capitais, são cidades relativamente até pequenas em número de pessoas, mas tinha muita renda, né? Algumas capitais, algumas cidades importantes do meio oeste, do meio dos Estados Unidos, digamos assim. essas cidades todas têm muitos shoppings ao redor, porque eles eram construídos nos ring belts de crescimento, né? Então, cada looping de crescimento da cidade era feito em forma de círculo e aí cada expansão tinha um hospital, um shopping center, uma nova área, um parque, etc, etc. E aí, para encher o shopping, basicamente eram lojas, porque o cinema não era dentro do shopping. os restaurantes não eram dentro do shopping. Inclusive, o conceito americano nos anos 80 era o contrário do que era o conceito que virou o conceito brasileiro de shopping center, porque era, primeiro, vamos atrás dos grandes varejistas, das grandes redes, das redes de âncoras, de grandes... que hoje em dia são os big boxes, são os department stores. depois vamos atrás das grandes redes nacionais de brands, né? Aqui no Brasil tinha dois department stores, que era a Mesla, Mapping e, eventualmente, a Sears, que tinha uma loja ou outra aqui e tal. Pessoas que nem conhecem mais. Todos quebraram. Não, não, isso que eu ia dizer. Então, a crise americana do shopping center começou com o department stores. Até hoje, os shopping centers americanos são dominados por department stores que têm uma jornada de compras, uma experiência para o consumidor muito difícil. Algo que eu, pelo menos, acho que é completamente ultrapassado se chegar em uma loja com tanta informação, com tanta coisa, ficar fechado dentro daquele ambiente, horas procurando produto. Acho que não é mais essa jornada que o consumidor quer. E no Brasil, isso não existia, porque chegou nos anos 90 e os anos 80 quebraram. Então, já tivemos que nos reinventar. Não existiam as grandes redes nacionais de marcas que hoje existem. Elas não existiam naquela época. Então, os shoppings já foram criados. Quando houve o crescimento do negócio de shopping center no Brasil, era um shopping grande numa cidade. Enquanto, nos Estados Unidos eram diversos shoppings sendo abertos todos os anos nas mesmas cidades. Então, esse overcapacity eu acho que é o primeiro ponto de diferença, porque era um overcapacity focado em roupa, focado em eletroeletrônico, roupa eletroeletrônico e artigos do lar. Certo? Para compras. Não tinha experiência e tinha uma área de fast food que tinha que ser very fast. Então, para você ter uma ideia, existe até um conceito de que não os assentos da praça de alimentação nos Estados Unidos não podiam ser confortáveis. A pessoa tinha que ficar rápido lá. Queria que a pessoa ficasse pouco tempo. Olha como isso é diferente do conceito do Starbucks, que é Wi-Fi de graça para você ficar lá o tempo que você quiser e consumir ao longo do tempo. Então, olha como o shopping foi pensado naquele momento, naquele mercado, de uma forma completamente diferente do Brasil. Então, só para fast forward a little bit, um pouquinho mais rápido, a gente está, no Brasil hoje, o mix já é completamente diferente, é o que o mix que o americano quer ter no mainstream mall lá nos Estados Unidos. Obviamente que alguns malls já conseguiram fazer essa transição, se vai em alguns lugares na Califórnia, os shoppings do Caruso, alguns shoppings na Flórida e tal, um monte de restaurante, academia, etc, etc. Mas as lojas, elas continuam competindo com muita loja que já está construída, seja na rua, seja em shopping. E aí entra essa questão que o Salomão falou, que é um outro diferencial importantíssimo, que não é só segurança, é o caos urbano. O Brasil, entre abrir uma loja, num restaurante, numa rua, num restaurante, num shopping, a gente criou ambientes gostosos, hoje, os donos de restaurantes estão indo abrir restaurantes bacanas em shoppings, como vocês estão vendo, em todos os shoppings a gente está vendo essa tendência, né? Restaurantes legais, marcas bacanas indo para o shopping. Por quê? Por que o cara não abre aqui na rua e a gente vai a pé e tal? Porque tudo é confuso. Você falou, você contou a história de quando eu tive um acidente, eu uso cadeira de rodas. as calçadas, você já viu como elas são complexas no Brasil? Já viu a quantidade de buraco que a gente tem para passar? Então, imagina quando você vai ficando mais velho ou quando você tem criança, você quer estar num lugar que seja mais tranquilo para você andar, para você caminhar, não só pela questão da segurança, questão da segurança também. Mas tem cidades, quando a gente olha o Sudeste Asiático, a gente vê o mesmo efeito, que as cidades têm um caos natural pelo calor, pela confusão, pela dificuldade da urbanização ter sido feita de um jeito não planejado e o shopping organiza aquela bagunça toda. Então, a gente é um organizador da bagunça da vida dentro da cidade. Que legal isso. E isso faz com que a pessoa chegue lá e resolva a sua vida. Então, além de parar o carro, em algum lugar você tem manobrista, sei lá, o cara pode te ajudar a manobrar o carro, a gente tem esse serviço, em quase todos os shoppings, que é muito importante. Temos as vagas, temos tudo organizadinho e tal. A pessoa vai lá e tem pet friendly, que hoje também é importante, tem lugares e também nas regiões, nas áreas que por conta das regras sanitárias e tal, que o pet não pode, o cachorro, o gato, etc., não pode passear. A gente tem lugares para o pet ficar, então tem lojas de pets, até isso tem nos shopping centers no Brasil. As linhas de crescimento de mix que mais tiveram destaque nos últimos anos foram entretenimento, todas essas formas de diversão, tanto adolescente, infantil, etc., com restaurante, que é o entretenimento adulto, essa combinação, inclusive, de fazer os locais de entretenimento infantil perto dos lugares gastronômicos, que faz todo sentido, porque as crianças podem ficar perto dos pais e tal. Crescimento de tratamento cosméticos, tratamentos médicos com os centros médicos conectados aos shoppings ou dentro dos shoppings, depende do modelo arquitetônico que a gente tenha feito. Então, a gente vem fazendo essa transformação do uso do metro quadrado. E no último rescaldo da pandemia, a gente viu o setor de eletroeletrônicos e linha branca sofrendo bastante, tanto pelo fato de ter vendido muito durante a pandemia online, quanto pelo fato de que as lojas são grandes e que há um redimensionamento da necessidade diária. Como eu falei agora dos department stores nos Estados Unidos, que tem um redimensionamento de área e até no caso dos shoppings nos Estados Unidos, que tem um redimensionamento de quantidade de shoppings, aqui também tem um redimensionamento do tamanho das operações desses players, que está acontecendo. Ao longo do ano passado, a gente fez um número de troca de lojas muito maior do que era o previsto. Nosso time comercial fez um trabalho excepcional que a gente transformou muitas áreas. Tem áreas hoje que eram ocupadas por uma só loja, ou dessas grandes lojas de imóveis, ou dessas grandes lojas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que uma só loja deu espaço para a gente criar espaço, para a gente criar nova área de mall, como a gente fala, com cinco, seis operações complementares, e essas operações hoje vendem entre... Um dos exemplos maiores é um caso de BH, vende 47% a mais no mesmo metragem, um ano depois da inauguração dessas novas operações. Isso aconteceu agora em novembro, dezembro. Então imagina o quanto isso vai ainda impactar o que esse shopping vai ter de vendas ao longo dos próximos anos, que vai trazer novidades, restaurantes, áreas de lazer e áreas de compra com moda, também com moda, também com... A áreas de cosméticos cresce muito, cosméticos e beleza, que é outra linha que as pessoas gostam de ir lá testar os produtos, conhecer os produtos. A Sephora da vida. A Sephora é um parceiraço também que está crescendo muito com a gente.